Oi gente, voltei. Vou gravar pra vocês a tag O que eu levo na minha bolsa ou o que tem na minha bolsa. A Lana vai ficar um pouco agitada porque ela quer ir pro chão. Eu trouxe aqui a minha bolsa, aquela bolsa que eu tinha comprado que eu tava sem bolsa. E eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro da minha bolsa. Primeiro tem uma touca da Lana que eu levo pra ela que agora tá frio eu esqueço em casa, então eu sempre deixo uma na bolsa. Tem a bolsa dela também, mas a bolsa dela já tem outras coisas então eu deixo na minha que eu tô sempre com ela a tiracola. Aí eu levo também esses cartões aqui de pontos porque aqui no Japão tem cartões de pontos então eu levo essa cardanetinha com meus cartões de pontos. Tem esse, como é que fala? Lipe, como é que é? Esqueci o nome. Esse daqui é de passar na boca, aquele lip balm lip balm, esse aqui é da Lana que ela pode usar, então eu passo nela com esse frio, passo nela. Aí tem minha carteira que daí tem minhas coisas, minha carteira da Hello Kitty já tá velha, já tá até amarelada aqui, eu comprei ela quando eu cheguei aqui eu acho que ele é que me deu. Aí tem cartões aqui, tem o cartão do banco tem cartão de ponto da aqui também tem cartão de ponto também daqueles tipo loja de eletrodomésticos, essas coisas assim esse também é a mesma coisa, eletrodomésticos esse daqui é o meu Zairyu que é tipo o a identidade daqui do Japão, tá? Aí aqui dos estudos, sobrevisto todos os meus dados é tipo um RG do Brasil, só que aqui do Japão você tá mostrando a minha testa, eu não gosto o que é que tem? Aí tem o cartão do coste, que é aquele que a gente vai que é onde a gente tem que usar pra tem que mostrar pra entrar e tem também outro de ponto aqui que é do meu celular do SoftBank que é da operadora de lá aí tem a minha carteira do banco acho que é a minha, é a minha aí tem mais cartão do banco quem vê parece que eu sou rica, né? cheio de cartão do banco de banco, mas não é que eu tenho várias coisas aí aqui tem uma nota de 2.000 ienes que eu já mostrei no Facebook que é rara aí eu guardo ela, não gasta ela é bem bonitinho, bem novinho e ela é rara é rara assim, né? tem poucas aqui no Japão e mais um monte de moedinha que é brilhando a minha carteira e aqui acho que não tem nada não tem nada, tá vazio não tem dinheiro só tem esses 2.000 ienes que eu não gasto aí tem também esse lencinho umedecido de mão que tem álcool, né? que eu entendi que tá descendo a câmera ele que tá segurando ele que é meu tripé hoje aí esse aqui eu levo por causa da Lana que ele tem álcool aí eu levo pra ela que ela, às vezes quando ela tá andando ela põe a mão no chão então eu uso esse daqui aí tem também esse meu perfume que eu até não botei hoje vou aproveitar e botar um pouquinho aqui que às vezes eu esqueço e tá aqui tem também esse porta-treco que eu carrego meus brincos meus aneis os aneis não estão aqui mas os brincos são os brincos que eu mais uso tá aqui dentro que às vezes eu esqueço de colocar então na hora da correria de sair todo mundo sabe que ser mãe não é tão fácil então a gente sai correndo arruma as crianças tudo ou a criança, né? no caso da Lana e sai correndo creme pra Lana também por causa do frio eu passo na bochechinha dela e mais gel álcool em gel também é pra quando eu vou fazer uma madeira da Lana essas coisas mosquito aqui voando sai mosquito e tem a minha necessaire e minha chave aqui minha chave com chaveirinho da Tibi Moon bonitinho minha chave de casa aí aqui tem minha necessaire cheia de maquiagem não tem ninguém me olhando não, tá vazio aqui eu dei que tá subindo a câmera agora assim aí tem pó eu levo pó levo esse aqui é tá sujo como é que fala? é blush com iluminador aí tem também meu lip balm aproveitar pra passar meu boca tá seca que é o tulip que eu já mostrei pra vocês para de balançar a câmera aí tem dois é não tem parece que eu tenho terremoto aqui ele tá balançando mosquito na cara dele tem duas máscaras dois rímels aqui rímels sei lá o lugar tem um lipstick né que é batom é lipstick sei como é que fala lipstick mas ele não é bem batom porque ele não é tão pigmentado ele é só pra ele dá uma corzinha bem fraquinha na boca aí tem uma base também a Elana deixa eu colocar aqui aí tem uma paleta de sombras da Mois aí tem um pincelzinho do Hia Kuen que eu gosto bastante desse pincelzinho que é da Minnie mas eu gosto dele bastante ele é bem gostosinho tem um pincel um eyeliner né é como é que fala lápis de olho aí tem o meu corretivo outro corretivo amarelo pra ajudar nas olheiras que minhas olheiras são muito escuras aí tem mais uma paletinha de sombra pequenininha bonitinha que eu ganhei da Morgana só tem uma lojinha também e esse batom da Revlon aqui e é isso que tinha dentro da minha bolsa agora vou guardar que eu deixei uma bagunça aqui espero que vocês tenham gostado essa é uma das bolsas porque tem uma outra bolsa com documentos e coisas da Elana assim e tem a bolsa da Elana ainda né então essa aqui é a principal que eu carrego né que eu tô sempre carregando que tem as coisas principais assim ai dei com o negócio da cabeça da Elana mas é isso ai daqui mas é isso espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo bye bye